Bom dia, boa noite, boa madrugada para você que me escuta de qualquer lugar desse país. Meu nome é Gustavo Oliveira e hoje nós iremos destinar o nosso curso, nós iremos reservar o nosso tempo para resolver questões de direito administrativo da Banca Examinadora SESP, onde você encontra nos principais concursos do país, por exemplo, CNJ, Conselho Nacional de Justiça, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o TJ, que saiu o edital faz pouco tempo, faz o quê? Umas duas semanas, uma semana. Nós também podemos ver para agências reguladoras, Ancine, Anatel, Anvisa, que são todos os certames nos quais a Banca Examinadora é a Banca SESP. Na minha opinião, uma das bancas mais difíceis do direito administrativo. Ela só não ganha da ESAF, que é a banca mais técnica, mas o SESP engloba-se em raciocínio, o SESP exige um pouquinho mais de você, candidato, e para que você alcance a exata cobrança da prova, além do que a teoria, além do que a leitura de livros, além do que a sala de aula, com o professor te passando a teoria, você precisa ver como esses assuntos, eles são cobrados na sua prova, como você vai lidar com as pegadinhas da prova, as formas de resolução. Por isso, é importante a resolução de questões de prova. Afinal, 70% da sua aprovação é proveniente da resolução de questões de prova, e o restante, os 30%, é proveniente da teoria. Bacana? Então vamos lá, vamos começar. O tema que nós vamos tratar são noções introdutórias da nossa matéria. Noções introdutórias do direito administrativo. Joga na tela, primeira questão, me acompanha. Noções introdutórias. Questão número 1. Segundo a doutrina administrativista, o direito administrativo é o ramo do direito privado, que tem por objeto os órgãos, os agentes e as pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública, a atividade jurídica não contenciosa que esta exerce e os bens de que se utiliza para a consecução de seus fins de natureza pública. Essa questão está certa ou está errada? Vem aqui comigo. Essa questão é uma questão errada. Por quê? Porque o direito administrativo não é um ramo do direito privado, mas sim um ramo do direito público. Qual é a diferença entre esses dois? Qual é a diferença entre o direito público e o direito público e o direito privado? Vamos lá? O direito público, ele traz aquelas relações aonde nós temos o Estado de um lado da ação e o particular do outro lado da ação, da relação judicial. O direito privado não. Nós teremos o particular de um lado e particular também do outro lado. O Estado não faz parte da ação. Aqui nós teremos a supremacia do Estado. Nós teremos o poder estatal, o poder de império. E na relação de particular nós não teremos supremacia. Nós teremos o que nós chamamos de autonomia de vontades. Por que autonomia de vontades? Porque numa relação entre particulares, eu participo daquele contrato, eu compro um carro se eu quiser e o dono do carro, ele me vende o carro se ele quiser. Pois bem, essa é a denominada autonomia de vontades. Agora, olha só. Dentro do direito público, nós teremos uma relação de desigualdade, porque o Estado é supremo ao particular. E essa relação de desigualdade, ela também pode ser chamada de uma relação de verticalidade, de cima para baixo, que é a relação entre o Estado e o particular. Agora, no direito privado, não. Nós não temos desigualdade. Nós temos a igualdade. Logo, nós não temos a verticalidade, mas sim a horizontalidade. Está na mesma linha. Tem um equilíbrio, no mesmo patamar. Qual o exemplo que a gente pode dar de ramos do direito que fazem parte do direito público e que fazem parte do direito privado? Olha lá. Ramos do direito que fazem parte do direito público. O direito administrativo, que é o direito mais bonito de todos, não é? O direito penal. Porque o Estado, ele não pergunta para o particular se quer que aplique uma pena. Se o particular cometer um crime, o Estado vai lá e usa da sua supremacia e aplica aquela pena de forma impositiva ao particular, independente da sua concordância ou não. Agora, olha só, o direito administrativo. As relações da administração pública entre os particulares, elas são regidas pelo quê? Pela supremacia? Ou vai me dizer que quando o guarda de trânsito apita e faz assim para você parar, você não para? Claro que você tem que parar. E se você não parar, ele te aplica uma multa. Essa é quem? É a administração pública agindo com supremacia. E para fechar, quais são os ramos do direito privado? Nós temos o direito civil, o direito comercial, direito empresarial, que tem doutrina que fala que o empresarial é a mesma coisa que o comercial, etc. As pessoas encontram-se no mesmo polo. Então, olha só, no direito público nós temos uma desigualdade. Nós temos o Estado e nós temos o particular. Nós temos uma relação de verticalidade. Agora, no direito privado, não. Nós temos o particular de um lado e do outro nós também temos quem? O particular. Nós temos uma relação de igualdade. Nós temos uma relação de horizontalidade. Bacana? 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 Obrigado.